Repertório Novo Chama do Diabo E ela aceitou e gostou, Kiko e gostou E pulou pro chefe e me chamou de amor E ela aceitou e gostou, Kiko e gostou Chama do Diabo Em nome da fama, Produções 084999467771 É furacão de repertório novo, menino E ela me chamou E ela aceitou e gostou, Kiko e gostou E pulou pro chefe e me chamou de amor E ela aceitou e gostou, Kiko e gostou Chama do Diabo E ela aceitou e gostou, Kiko e gostou E pulou pro chefe e me chamou de amor E ela aceitou e gostou, Kiko e gostou Chama do Diabo Gostou e gostou Paredinha, dentão, motos De Goiânia, Pernambuco Tamo junto E o balanço é esse, ó É swing, menino Gostou e gostou Gostou e gostou E aí